Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Nessa sexta-feira acontece o Natal Comunitário na Praça Rui Barbosa com o intuito de reunir a comunidade de Tapes para celebrar a chegada do Natal. O evento, promovido pela Prefeitura Municipal e pela Secretaria de Educação, terá apresentações com várias atrações infantos juvenis, músicas, cantos artísticos e a grande surpresa serão os anjos descendo do céu com tirolesa e o Papai Noel que descerá de rapel à torre da Igreja Nossa Senhora do Caro. Música Música